Quando você está triste e Deus quer abraçar você, quer fazer você entender que o seu problema tem solução, que a sua dor vai passar, que a cura ele vai te dar. Quando você está muito preocupado, aflito, achando que o seu problema não tem solução, Deus quer te abraçar para te acalmar, para fazer você sentir em seu coração que tudo vai se resolver no tempo, na hora certa, escolhida por ele. Eu determino em nome de Jesus Cristo com a permissão de Deus, que tudo que hoje está preocupando você, que todos os motivos que tem feito você chorar, sejam solucionados, resolvidos, transformados e restaurados pelo Senhor. Eu determino em nome de Jesus Cristo que haverá tanta graça, tanta bênção e tanto milagre em sua história. Eu determino em nome de Jesus Cristo com a permissão do Todo-Poderoso Deus e amoroso Pai, que você será feliz, tão feliz como nunca havia sonhado, e que haverá tantos motivos para você sorrir e agradecer. Eu determino em nome de Jesus Cristo com a permissão do Todo-Poderoso Deus que toda dor está sendo retirada do teu corpo físico, que toda enfermidade está sendo apagada. Ore comigo. Amoroso Deus me cura, amoroso Deus me liberta, amoroso Deus transforma o meu coração, amoroso Deus quebranta o meu coração, amoroso Deus tem compaixão de mim, amoroso Deus tem misericórdia de mim, amoroso Deus alegra o meu coração, acalma o meu coração, proteja o meu coração, amoroso Deus, caminha comigo, me livra do mal, me livra dos dias tristes, me livra da escuridão, amoroso Deus, que tudo que hoje parece impossível se torne impossível, que tudo que está sendo tão difícil e tão complicado o Senhor possa facilitar. Acalma, 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 fortalece, 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 me usa para o bem, me ajuda em todo momento, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço, eu agradeço o dom da vida, a esperança em dias melhores, a confiança que tenho no seu amor por mim, eu recebo paz e tranquilidade, eu recebo força e motivação para seguir firme e forte a caminhada, eu estou sendo orientada, instruída a trilhar o caminho do amor, da harmonia, da humildade, da honestidade, da fidelidade com Cristo, eu tenho saúde, eu tenho saúde, eu fui curada, eu fui curado, eu estou tão forte, é tão forte, posso lidar com qualquer situação, posso enfrentar qualquer desafio, porque em nome de Jesus Cristo, eu sinto a manifestação do poder de Deus ao meu lado, eu recebo o Senhor em minha vida, preencha todo o vazio na minha mente, no meu coração, alegra os meus dias, tranquiliza os meus dias, pelas graças alcançadas e milagres recebidos, glória a Deus, aleluia, amém. Eu desejo a você bom descanso, com fé e esperança em seu coração.